Música Música A mulher me deixou Dei uma maçã Quasei me atrever Dei um pé de volta Música 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 É que nem que não��jo, mas é só você Tô no material, ser matou por raio Não é plato doérer, não é plato doérer O terroial Turmal, soltou por raio Não é plato doérer, o terroial Com o cargo do centro, não é plato do preril Não é plato doerver, não é plato do additionally Com o cargo do approximation Não é plato do организm Eu sou da rua do número, ser ratão Música 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 Música